IMG Multimídia apresenta Primeira Feijoada do Ivonir Machado Ai, esta paixão virou chiclete Livro do que você O meu coração virou tiente Isso abenço em você Isso aí mistura de maneira com pagode Livro do Ivonir Machado e sensateiro Hoje me bateu uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas nem que dormir o coração apaixonado assim Desculpe, mas eu tô afim Por isso te liguei agora Anda, vamos embora que o relógio não pode esperar Eu tô no ponto louco pra te amar Enfim de logo essa paixão Quero fazer contigo na varanda ou na esquada Nesta linda madrugada Eu quero ficar com você Contigo não Juro, meu amor, que nessa noite você não escapa Sou uma fera enlomada Eu quero ficar com você Quem sabe solta a voz, solta a voz Bate na palma, olha a mão Bate na palma, olha a mão Coração virou um tiente E só venha sem voz Deixa cair, deixa cair Opa! Hoje me bateu uma saudade louca de você Por isso eu resolvi ligar E sei que já são altas horas Mas ninguém não vira o coração apaixonado assim Desculpe, mas eu tô afim Por isso te liguei agora Anda, veste a roupa, pega o bonde, vem como sair Eu não aguento mais ficar aqui Acompanhado dessa solidão Quero fazer amor contigo na varanda ou na esquada Nesta linda madrugada Eu quero ficar com você Juro, meu amor, que nessa noite você não escapa Sou uma fera enlomada Eu quero ficar com você Solta a voz, solta a voz, simbora! Me grudou em você E só venha sem você Ai, essa paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou tiete E só venha sem você Tcharam, 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 tcharam Valeu, filem Machado! Obrigado, obrigado, Eijo! No por cento hab field agradece Como se mola! Tarara dá, tchararara Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam, 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 tcharam Tcharam, 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 tcharam Salta a voz, canta bem forte Pra ficar redichando E tá venha sem você Ai, essa paixão virou chiclete Me grudou de você O meu coração virou chiquete E só vença em você A minha extrapaixão virou chiquete Me grudou de você O meu coração virou chiquete E só vença Você me bateu a saudade e louca de você Valeu gente, obrigado! Obrigado por assistir!